Fala pessoal, Zaque aqui na área e hoje estou aqui para fazer mais um vídeo de abrindo caixa do correio e hoje eu tenho uma patrocinadora, o nome dela é Nathalie, ela ajudou eu a comprar essa isca e agora vamos abrir Agora vamos abrir a caixa Olha gente Ainda tem mais sapinhos aqui Todos esses gente, eu vou fazer um vídeo especial só para mostrar eles Tem o azul O azul já é maior gente E tem aí o outro Esse daqui eu acho que é o mais realista Então gente, foi esses sapinhos que vieram Caixa Foi esses sapinhos que vieram E olha que realista hein gente Então pessoal, falando de novo Eu quero agradecer pela Nathalie E para todos que estão me ajudando a comprar minha isca Que Deus ajude vocês E agora deixe seu like e compartilhe Aperta aqui o sininho Para receber mais vídeos nossos E agora gente, eu vou admirar Que parece que é real